Introduzidos pela Renault no final da década de 70, os motores turbo se tornaram extremamente populares na F1 durante a década de 80, porém acabaram proibidos no ano de 1989. Confia afirmando que os motores turbo seriam perigosos, então a categoria foi forçada a votar os motores aspirados. Hoje então vamos traçar um paralelo aqui sobre os motores turbo dos anos 80 e os motores turbo atuais da F1 que estão em vigor desde 2014 e agora em 2017 já tem alcançado potências extravagantes próximas de mil cavalos, bem próximas aliás do que eles chegaram em seu auge nos anos 80. Estreando em 1978 pela Renault, o motor turbo surpreendeu uma vazão na grande frente com os motores Cosmos aspirados da época, porém a Renault acabou sofrendo muito com problemas de confiabilidade no seu início, já por ser uma tecnologia um tanto nova na F1 no momento. O motor era um V6 de 1,5 litros, mais ou menos como é nos padrões de hoje e apresentava uma única turbina também. Isso acabou sendo mais ou menos o padrão que foi adotado pela F1 nos anos 80, porém a BMW usava um motor de 4 cilindros em linha adaptado dos carros de rua, que era extremamente compacto com 1,4 litros e conseguiu chegar em seu auge de aproximadamente 1.400 cavalos de potência, que é a coisa abessa. Um ano aliás desse motor, que esse motor atingiu o seu primor tecnológico, que foi em 86, ou no auge dos turbos na Fórmula 1. O motor Renault, da Lotus, do Senna, o motor Porsche, o motor Tag Porsche, da McLaren, o motor Renault Williams, foram motores que fizeram história na sua grande potência e criaram praticamente uma categoria à parte, já que foi forçada uma divisão no campeonato apenas para carros aspirados, devido a diferença de performance entre os motores turbos e os motores aspirados antigamente. Porém, um grande problema que os motores antigos apresentavam era o lag. O turbo lag é o atraso entre o ato do piloto acelerar e a resposta do turbo pode gerar mais potência para o motor. Em diversas caminhas on-board, você observa que o piloto dá o pé e depois que a potência vem dando um grande tranco no carro, isso era um grande problema, pois causava rodadas, acidentes. Por isso que os carros antigos eram tão ariscos quando você via eles andando, porque o ganho de torque que o motor tinha era tão bruto que o carro realmente perdiu o controle ali se o piloto não tivesse mão. Então vamos agora para os motores de hoje. Os motores de hoje são 1,6 litros, V6 também, híbridos. Por que híbridos? Eles possuem, além do motor a combustão, duas unidades elétricas nomeadas MGU-K e MGU-H. O MGU-K faz a mesma função do CARES, que fazia parte da Fórmula 1 até 2013, os motores V8, que faz a recuperação da energia cinética gerada pelo movimento do carro com as freadas. Esse motor é alimentado por uma bateria e é capaz de gerar 160 cavalos extras por motor, bem mais do que os 80 gerados pelo CARES e por muito mais tempo. Agora a capacidade da bateria é de 33 segundos por volta ao invés de 8. E temos o MGU-H, que é a grande chave para poder solucionar o problema de lag hoje em dia nos carros de Fórmula 1. O MGU-H fica ligado na saída da turbina do turbo e aproveita sua energia, a energia gerada pela rotação do turbo para poder carregar a bateria ou alimentar o MGU-K. Porém, em baixa rotação, esse motorzinho elétrico serve para manter a turbina girando próximo a sua velocidade ideal. Assim quando o piloto acelera novamente, o carro não tem aquele tranco que tinha antigamente, tendo uma aceleração suave e sem grandes problemas. Então é isso aí, esse foi um paralelo sobre os motores turbo de antigamente, os de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like aí, favorita do vídeo se gostaram ainda mais. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. Foi o que deu pra fazer com esse tempo curto que a gente tem, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande, então a gente faz o negócio mais breve e explicativo possível. Então é isso aí galera, valeu, falou e até mais!